Essa informação aí toda, dos números e tal, com certeza já está na mesa ali do Flamengo. Inclusive, até recomendo a galera a ver o Podflá que a gente fez ano passado com o Pedro Paulo, que ele fala sobre isso, sobre essas questões do fundo. Ele fala, inclusive, do CEPAC, que eu até fui pesquisar aqui. O que é o CEPAC? É o Certificado de Potencial Adicional de Construção. Então, trata-se de certificados de valores mobiliários emitidos por municípios brasileiros. Eles são negociados por meio da Bolsa e tal. Ele até falou que... Ele explica ali, eu recomendo, deve ter corte aqui também no canal sobre isso. Ele fala ali que a prefeitura poderia emitir esses potenciais de construção para outro local, porque o que encarece também ali o local são esses CEPACs, porque é questão de que você pode construir um prédio, tem um determinado valor, de tanto sandágio, pererí, parará, coisas ali técnicas que eu não vou saber explicar aqui para vocês. Mas, para mim, essas são informações para tentar requentar o assunto. Eu sempre gosto de lembrar aqui, e não querendo defender o Landi, mas, infelizmente, tendo que defender, ele nunca prometeu estádio. O estádio está sendo, para ele, uma cortina de fumaça como sempre foi. Ele sempre falou que ia brigar pelo Maracanã. E vamos olhar aí, brincando, todos esses valores aí que estão falando e tal, vamos botar aí. Cara, os caras não vão cobrar menos de um bi por esse espaço lá. Tem a questão do fundo. O fundo está desvalorizado. Perdeu não sei o quê. Eles compraram por 200 e tanto, mas tem não sei o quê lá. Aí o estado do CEPAC, aí tem que contar de que, cobrar lá o Pedro Paulo, de que a prefeitura, de fato, vai disponibilizar esses CEPACs para esse fundo, para outro lugar e tal, para ver se ajuda o Flamengo. E aí entra uma questão, que hoje estava saindo a informação da questão da SAF, que o Landi cismou, ele não quer criar uma SAF, como disse o Valinho também, aqui no Podflar, tem também aqui. É uma SAF para a construção do estádio, que não vai mexer com a razão social do clube, não vai separar a parte social e futebol do clube, de criar uma SAF para a construção do estádio. Brincando aí nessa questão, vamos botar um bilhão aí, em torno de um bilhão, para pagar por esse terreno no gasômetro. Vamos botar mais um para construir ali, tudo que vai se envolver o estádio, mais um bilhão. Então, a gente está falando de dois bilhões. Dois bilhões de reais hoje são dois anos de receita do Flamengo. Então, não estou nem falando de lucro, de receita. O Flamengo hoje, com a sua própria receita, não tem condição. Agora, não dá também para a galera cair no canto da serpente, não. Para construir estádio, nós temos que fazer a SAF. Pode-se fazer uma SAF exclusiva para o estádio. Se isso aí, Nazário, se isso aí for verdade, porque mesmo assim, considerando que o fundo vai querer vender para diminuir lá o prejuízo que tiveram e tal, etc, etc, tem que ter liberações do governo federal. Isso está sendo negociado. Isso está sendo conversado. A gente teve uma mudança. Eu falei isso aqui no passado. Falei, cara, o Flamengo tinha que aproveitar a proximidade que tem com o Bolsonaro, a relação que tinha lá, já para resolver a questão ali do gasômetro. Porque quando vai mudar, mudando de governo, a gente estava na época de eleição, e eu não estou falando aqui porque o Lula é contra ou acabou, mas, cara, aí você muda, aí muda a presidente da Caixa, muda funcionários de não sei de onde, muda não sei quem, manda... Só essa burocracia, meu amigo, a gente está falando de política, a gente está falando... Então, assim, até você criar de novo uma relação no bastidor com o novo governo, com as pessoas que vão estar lá, não vão estar, periririr, parará, porque o Flamengo é a partidária, então ele tem que ter uma boa relação se o cara é de esquerda, é de direita, se é isso e aquilo. Olha o tempo que a gente está... Então, assim, eu não consigo acreditar, essas informações para mim são requentadas, porque são informações que com certeza o Flamengo já tinha conhecimento de tipo, a gente pode chegar a tanto valor, porque o fundo aconteceu isso, isso, desvalorização aqui, tem o tal dos sepates que o Pedro Paulo fala, e a gente detalhou isso, que ele fala da cidade do Flamengo. Então, eu não consigo ver novidade nenhuma, tipo assim, olha, o fundo se posicionou e falou o seguinte, ó, eu estou aqui, tenho prejuízo tal, desvalorização tal, preciso pegar aqui, eu vou vender, portanto, para o Flamengo, preciso agora da autorização do governo federal, porque ali eu ia construir não sei o que, parará, parará. Porra, ia falar, caramba, agora eu dou, a gente tem um valor do terreno, a gente tem um preço, né, ah, vai ser 500 milhões, 700 milhões, um bi e tal, e agora vamos ver o que o Flamengo vai fazer. Agora a gente andou, porque a gente olhar não andou nada, o que andou aí? Nada, pô. É igual assim, ó, eu vou lá, ih, rapaz, até apaguei aqui, ó, falou o estágio do Flamengo, até apagou a luz aqui, ó. Você vai lá e eu olho um celular, quero comprar um celular, aí eu vou lá na vitrine, olho o celular, aí falo, porra, eu quero aquele celular. Aí, beleza, chego em casa e falo, ó, meu amor, quero comprar um celular, porra, vi lá, modelo tal, aí, porra, volto para ela depois, falo aí, ó, porra, agora vi lá, hein, celular, 5 mil reais o celular. Aí eu, porra, o que andou? É tipo isso, pô. Agora, agora o que vê a pública é a situação monetária ali da questão econômica que envolve o o o o terreno, né, a venda do terreno e a situação financeira, a situação também financeira do fundo, né? Então, assim, eu não consigo ver nenhuma novidade nem que isso andou nem nada, Nazário, mas eu vejo mais como o curtindo de fumar poeta também, realmente, gravando a live do presídio, é o que eu, eu, quase que eu faço de novo, eu pisei aqui na, ó, porra, show do RBD, puta que pariu aí, peraí, peraí, peraí que não, aqui, aqui a gente tem gerador, Nazário, porra, diretamente do engenharão, porra, meu gerador funcionando, ah, moleque, aí, é que eu pisei aqui na porra da tomada, aí deu, deu, deu ruim. Bom, é isso aí, galera, deixa o seu dedo no like aí, deixa o seu like, compartilhe, se inscreva, e vamos em frente, torne-se membro, é barato, você pode ser surpreendido aí, ganhando um manto sagrado, assim como o nosso querido, nosso querido, Matheus Cotrim, mas o fato é esse, mais uma resenha, que se acaba, daqui a pouco a gente vai falar também com o nosso querido amigo Petit, para saber quais são as notícias lá do filhote dele, que passou mal, infelizmente, ele teve que sair correndo para levar o moleque no hospital, mas vai dar tudo certo. Queria agradecer aí ao nosso querido Leandro Martins Ledo, no comando das Carrapetas, o nosso muçulmano do Paraguai, queria agradecer a todos os nossos amigos, inscritos, parceiros, rapaziada que vem junto com a gente, membro, queria agradecer também ao nosso querido Túlio, e queria agradecer imensamente ao Flamengo, 128 anos de vida, graças a Deus somos rubro-negros, o maior clube do Brasil, que nos deu muitas alegrias, passa por um momento tenebroso, é bem verdade, mas que com certeza absoluta, daqui a pouco isso vai ficar para trás, e a gente vai sorrir com muitas glórias ainda. Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo, se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha para geral, comente, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet, o Coluna é brabo, e tem o Podfla, o podcast da nação, é muita resenha, e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece, esse é o Coluna, saudações rubro-negras.